1 Pedro, capítulo 2, de 11 a 17, é o nosso texto, eu farei a leitura, nós vamos ver a vinheta e em seguida orar. Diz o nosso texto, Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o Rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por Ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus, tratai todos com honra. Amai os irmãos, temei a Deus, honrai o Rei. Vamos ver o vídeo da nossa série de sermões em 1 Pedro. Oremos, queridos, bondoso Deus, fale conosco, mediante a Tua Palavra, ilumine, Deus, o nosso entendimento para que internalizemos, Deus, aquilo que Tu tens para nós, Teu povo. Ó Senhor, que essa palavra não se detenha tão somente em nós, mas que possamos propagá-la para a Tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vivemos tempos de grande polarização política e é bom sabermos aí um pouco sobre a visão cristã reformada de sociedade. Essa visão, ela não se centraliza nem no indivíduo e nem na própria instituição. Na verdade, para a visão reformada, todas as instituições estão debaixo do reinado de Deus. Pastor Franklin Ferreira afirma que a tradição reformada vai rejeitar visões de sociedade conectadas tanto com a esquerda quanto com a direita. A esquerda, centralizada no Estado, o Estado como absoluto. Já a direita, centralizada ali no indivíduo, tem então o indivíduo como o absoluto. O que a tradição reformada vai defender é a noção da soberania das esferas. Isso é, que o único Deus, Rei e Criador, estabeleceu então várias esferas e todas elas estão debaixo do controle soberano de Deus. Seria uma noção, uma chamada, uma noção não hierárquica de sociedade civil. Deus é supremo, está acima de todas as instituições da sociedade. Por exemplo, alguns cristãos poderiam até entender que Deus estabeleceu o Estado e que agora todas as demais esferas da sociedade funcionariam então debaixo do seu controle da autoridade do Estado. E o que a tradição reformada defende é que o Estado está, na verdade, ao lado de outras esferas com o mesmo grau de importância, então, das demais. Por exemplo, vai nos falar que ao lado do Estado, Deus também criou outra esfera da sociedade, a família. A família não depende do Estado para a sua existência, pois está ao lado, sem hierarquização. Outra esfera seria, por exemplo, a escola, uma esfera também independente do Estado e também da própria família. Ainda, por exemplo, outra esfera, as artes, o entretenimento, seria então uma outra esfera criada por Deus. Calvino afirmava que a Igreja deve, portanto, agora cooperar com o Estado, promovendo a formação de bons cidadãos, com pessoas que, por exemplo, cumprem as leis, que pagam os seus impostos. E, em contrapartida agora, o Estado deve cooperar com a Igreja, promovendo a paz, permitindo que haja harmonia na sociedade, de forma que, por exemplo, o culto, ele não seja interrompido, ele não seja impedido. A Igreja agora, então, fornece bons cidadãos e o Estado, em contrapartida, promove a paz. E o texto que nós lemos, é um daqueles textos que, de forma então clara, trata agora dessa relação entre a Igreja e o Estado. Pedro inicia aqui uma série de exortações práticas aos seus leitores e se, até agora, ele foi um tanto quanto teórico, apresentando ali alguns conceitos doutrinários, a partir desse capítulo 2, ele passa a apresentar a chamada parte prática dessas doutrinas. E, com isso, nós vamos analisar, pelo menos, três conceitos fundamentais de como deve ser, então, o comportamento civil, o comportamento público da Igreja, principalmente, em se tratando das autoridades. E o primeiro ensino de Pedro, está aí, nos versos 11 e 12 do texto que nós lemos. A Igreja, ela deve viver as suas relações com o Estado sem perder de vista a eternidade. Quando Pedro fala com relação à natureza da Igreja, ele enfatiza que a Igreja, nesse mundo, é uma Igreja peregrina, ela é forasteira. Veja comigo o verso 11. O peregrino, o forasteiro, é justamente aquele que não é daqui, mas está simplesmente, então, de passagem. Esse mundo em que estamos, queridos, ele não é o lugar final, não é onde nós faremos eterna morada. Nós estamos apenas de passagem, porque o nosso lar, a nossa casa, é a Nova Jerusalém, onde viveremos, sim, ali, eternamente. John Bunyan escreve, então, o livro, O Peregrino, um dos livros mais lidos de todos os tempos, mostrando que nós somos exatamente dessa forma. Forasteiros, passageiros, pessoas que estão, então, atravessando esse mundo, para chegar na cidade celestial. Esse estado, então, em que nós encontramos, aqui, queridos, não é final. Não é do desejo de Deus que convivamos para sempre com o pecado, como nós vivemos hoje. Esse mundo passará, e não compete, então, agora, a Igreja, apegar-se demais a esse mundo, ao invés de apegar-se ao Deus Criador, sustentador de todas as coisas. E assim, então, deve viver a Igreja, na esperança do novo céu e da nova terra em Cristo Jesus. Servir a Deus, dando um bom testemunho perante o mundo. sem se amoldar ao mundo, mas vivendo no mundo, sabendo que a sua herança, então, é a eternidade, e não os valores propostos pelo mundo. E para que isso aconteça, Pedro diz que a Igreja deve manter o seu comportamento, o seu procedimento, de maneira exemplar. Verso 12, mantendo exemplar o vosso procedimento, no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus, no dia da visitação. Pedro, aqui, então, está trabalhando o que Cristo falou lá no sermão da montanha, em Mateus 5, a partir ali do 14, do verso 14, nós, a Igreja, nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra, e para que eles vejam, então, as nossas boas obras, e vendo o nosso bom testemunho, glorifiquem a Deus. Precisamos viver nesse mundo, com a consciência de que somos peregrinos aqui, e assim, agora, vivendo dessa forma exemplar, com bom testemunho, e influenciar, a que agora, outros também, glorifiquem o nome de Deus, pelo nosso exemplo. E é justamente para isso, queridos, que nós vivemos, para glorificar, o nome de Deus, em tudo que nós fizermos. Glorificar a Deus, queridos, na verdade, na verdade, é o alvo da nossa fé, é o alvo do nosso comportamento cristão. A Igreja, ela está no mundo, mas ela serve ao mundo de olho na eternidade. E é, então, o nosso segundo princípio, trazido aqui por Pedro, é que a Igreja deve, então, agora, sujeitar-se às instituições humanas, por causa do Senhor. Versos 13 a 16, vamos falar sobre isso. Veja comigo, por gentileza, o verso de número 13. Sujeitai-vos a toda instituição humana, por causa do Senhor. E aí, até o verso de número 16, toda a sua argumentação, terá essa frase, do verso 13, como base. Ou seja, devemos obedecer às autoridades públicas, simplesmente, porque essa é a vontade de Deus, para as nossas vidas. Lá em Romanos 13, de 1 a 7, o apóstolo Paulo nos diz que, toda autoridade, vem de Deus. Autoridade dos governos municipais, estaduais, federais, autoridade dos magistrados, autoridade ali, do poder legislativo. Essa autoridade, queridos, ela é delegada por Deus, e eu sei que, por mais difícil, que seja, para a nossa compreensão, em se tratando, dos tempos em que nós, vivemos como nação. Mas lembre-se, que todas essas autoridades, deverão dar conta a Deus, das leis, e de todo o seu procedimento, como líderes da nação. E se caso essas leis, não glorifiquem a Deus, responderão, diante do Senhor, justamente, pela autoridade, que Deus lhes conferiu, pela qual, então, deveriam zelar. Por isso, nós cristãos, devemos respeitá-las, por mais que estejamos ali, como falei há pouco, em tempos polarizados, muito cuidado, principalmente, com aquilo, que você, por vezes, aí, tem escrito, nas redes sociais. Muito cuidado, com os ânimos aflorados, que podem, te fazer, inclusive, pecar, no ímpeto, aí, de levantar, uma bandeira, seja ela, qual for, por vezes, acabamos, por proceder, de forma, semelhante, ao próprio mundo, com linguagem chula, palavras, que pesam, em nosso desfavor, toda autoridade, seja ela, qual for, é derivada, do poder de Deus, autoridade dos pais, autoridade do pastor, autoridade, dos líderes religiosos, civis, militares, enfim, todas elas, são dadas, pelo Senhor, e claro, Ele, nos manda, que obedeçamos, e respeitemos, sujeitai-vos, a toda instituição, não me dá, queridos, qualquer alternativa, de me sujeitar, ou não, e veja, Pedro, aqui, fala aos irmãos, num período, em que, a igreja, ela vivia, grande perseguição, nós já falamos, aqui, um pouco, desse cenário, cujo imperador, era Nero, tanto Paulo, quanto Pedro, foram mortos, pelo mesmo império romano, que aqui, nessa carta, ele convoca, a igreja, a se sujeitar, o fato, da autoridade, vir de Deus, implica, sem dúvida nenhuma, em uma grande responsabilidade, versos 15 e 16, Pedro, nos fala, que, essa submissão, ela não deve ser, agora, utilizada, para a conquista, de privilégios, diz o nosso texto, porque, assim, é a vontade, de Deus, que, pela prática, do bem, façais, emudecer, a ignorância, dos insensatos, como livres, que sois, não usando, todavia, a liberdade, por pretexto, da malícia, mas, vivendo, como servos, de Deus, a igreja, ela não pode, se aproximar, do estado, com malícia, buscando, ali, algum tipo, de favorecimento, com isso, não podemos, simplesmente, agora, trocar, favores, com o estado, e um bom testemunho, também, passa, por uma igreja, que não se dobra, por uma igreja, que não se vende, nosso comportamento, precisa, ser, sempre, como diz, o nosso texto, de servos, não do estado, mas, servos, de Deus, devemos, ser servos, do senhor, sem, bajular, o estado, ou então, por exemplo, menosprezá-lo, mas, devemos, tratá-lo, com respeito, e o nosso, então, terceiro princípio, trazido, aqui, por Pedro, é que, a igreja, deve, tratar a todos, com honra, verso 17, diz assim, o nosso texto, tratai, todos, com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai, o rei, e, dessa palavra, honra, queridos, surge também, a palavra, honorário, salário, ou seja, tratar, com honra, é tratar, de acordo, com, o que vale, Deus, diz, que nós, devemos, respeitar, devemos, dar valor, devemos, honrar, as pessoas, dando a elas, o seu devido valor, assim, nós, então, precisamos, amar os irmãos, temer a Deus, e honrar o rei, a honra, ao estado, também, não, não, pode, ser, superior, a honra, a Deus, queridos, e, o perigo, disso, é o que, fez, por exemplo, a igreja, na Alemanha, de, simplesmente, se calar, diante, daquilo, que, Hitler, fazia, com os judeus, e, depois, essa própria, igreja, foi perseguida, pelo nazismo, na época, de Pedro, o estado, exigia, um verdadeiro, culto, ao imperador, maior honra, ao estado, do que a Deus, precisamos honrar, dar o devido valor, mas, nenhum governo, tem mais valor, que o nosso Deus, R.C. Sproul, comentando, essa passagem, ele afirma que, sempre que obedecemos, ao nosso chefe, ao nosso professor, e aos nossos pais, damos honra, a Cristo, que reina, sobre, todo, o universo, caminhando, para a nossa conclusão, queridos, como nós, podemos, honrar, então, aí, o poder público, com equilíbrio, primeiro, sendo bons, cidadãos, ordeiros, respeitosos, cumpridores, da lei, que zelam, que cuidam, por exemplo, do patrimônio público, segundo, oferecendo, a nossa, sincera oração, 1 Timóteo 2, de 1 a 2, diz que, nós devemos, interceder, por nossos governantes, interceder, por nossos governantes, queridos, é também, pedir, misericórdia, todos nós, e lembre-se disso, somos corruptos, corrompidos, pelo pecado, escravizados, pelo pecado, mas agora, libertos, pela graça, imerecida, de Cristo Jesus, o nosso Senhor, um dia, nós andamos, segundo os desejos, da nossa própria carne, quando estávamos, nessa condição, o Espírito Santo, então, vem, nos reaviva, nos fazendo, agora, novas criaturas, nos chamando, das trevas, para a maravilhosa luz, Ele mesmo, colocou em nós, uma nova inclinação, um novo desejo, de agora, agradar a Deus, ao invés, de desobedecê-lo, assim, quando nós somos, submissos, não estamos agindo ali, de maneira, tímida, fraca, mais demonstrando, nosso compromisso, sim, com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, além disso, não podemos, queridos, nos amoldar, ao mundo, criticando ali, de maneira, mesmo que irresponsável, pecaminosa, mas que tenhamos, sobriedade, debatendo, aquilo que precisa, assim, ser debatido, com integridade, de caráter, e aí, eu te pergunto, como tem sido aí, a sua postura, diante do Estado, diante das autoridades, sobre nós, constituídas, você tem orado, por essas, pessoas, você entende, o seu papel, como, servo de Deus, de, dar um bom exemplo, um bom testemunho, para a sociedade, você tem tido aí, sabedoria, com as palavras, ao se expressar, seja pelas redes sociais, seja aí, no seu ciclo, mais íntimo, de modo que, aquilo que você fala, transmita a graça, e que, agora, chama as pessoas, a reconciliação, ou você tem adotado aí, uma postura de confronto, uma postura de ódio, não somos, queridos, obrigados, a concordar, com o pecado do mundo, muito pelo contrário, nós pregamos, justamente, o oposto, o contrário disso, mas a nossa pregação, é para que haja, verdadeira conversão, mudança de comportamento, mudança de atitudes, mudança, de coração, para que ajudemos, então, a construir um país, uma nação melhor, como cristãos, precisamos sim, orar, para que o Senhor, dia após dia, nos ajude, a termos, então, esse comportamento exemplar, e claro, olhe para Jesus, o autor, e consumador, da nossa fé, se teve alguém, queridos, que foi injustamente, condenado, foi ele, mesmo assim, em todo o tempo, se manteve, respeitoso, e também, firme, de suas convicções, sem se amoldar, sem se levar, pelo espírito, de seu tempo, esse é o caráter, é essa, a postura, que nós precisamos, refletir, também, em nossos dias, vamos orar, queridos, bondoso Deus, obrigado, pela tua palavra, obrigado, porque, ela, é uma palavra, que nos constrange, a tua palavra, ela é pura, santa, perfeita, e nós não, justamente, por isso, ela vem, e como que uma flecha, nos atinge, ó Senhor, que, verdadeiramente, tenhamos uma mudança, mudança de atitude, para com o nosso próximo, para com, a nossa sociedade, de maneira, que reflitamos, não o que, a nação, XYZ, tem feito, não o que, cidadãos, de determinado lugar, estão fazendo, mas que reflitamos, sim, o caráter, do nosso bom mestre, a face, do nosso mestre, Cristo Jesus, aonde quer que estejamos, aonde quer que formos, ó Senhor, vivemos dias, tão difíceis, corrupções, questões, tão complexas, mas, nós sabemos, qual é a cura, disso tudo, o teu evangelho, a tua boa nova, que restaura, que transforma, que, verdadeiramente, muda, modifica, os corações, ó Senhor, nos use, como canais, da tua graça, e que, verdadeiramente, Senhor, possamos, ver a nossa nação, modificada, os nossos governantes, rendidos a ti, Senhor, e que seja, Cristo, sempre, o nosso maior exemplo, o nosso, paradigma, aquele, a quem nós, verdadeiramente, louvamos, e adoramos, com as nossas palavras, com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes, que, por meio dele, Deus, nós aqui, oramos, Pai, nos dê uma semana, de paz, uma semana, Deus, contigo, sabedores, de que, as lutas, virão, mas, também, certos, de que, o Senhor, está conosco, que, nós pedimos, em nome de Jesus, amém.